Eu acho que no primeiro jogo contra a Dex, a gente podia ter feito um jogo mais perfeito. Acho que a gente deu um mole, pequenas coisas que atrasaram bastante o jogo. Individualmente a gente mostrou como que a gente joga, mas acho que em time a gente podia ter executado bem melhor e acabado bem mais rápido o jogo. A gente não conseguiu treinar tanto por causa das mudanças que eu entrei agora. Eu acho que o ponto que a Diego precisa melhorar mais é a confiança entre eles mesmos. Acho que eles não confiam muito entre si e isso prejudica um pouco quando você está em game. Eles jogam bem agressivo, então se eles ficam atrás fica bem complicado eles voltarem no jogo, já que quando a revolta não se dá muito bem, eles caem bastante. Eu acho que favoritismo não atrapalha nesse caso. Eles não meio que se deixam afetar pelo fato de serem favoritos. Eu conheço bem o Revolta e a maioria dos moleques lá, eles são bem pé no chão. Eu acho que quando você está em uma situação assim que no papel pelo menos é o melhor time contra o pior, pode rolar isso de tipo, deles não terem pressão nenhuma e meio que surpreender a gente. A gente costuma dizer que contra a Inks ou você vai para o 10-0 ou você vai para o 0-10. O jogo da NTZ a gente sabe que não vai ser um jogo muito fácil, mas a gente está tentando dar o melhor para ainda conseguir ir para o playoff pelo menos. O que eu acho do Oxidream é que ele tenta se movimentar bastante no mapa, mas pelo que eu falei da confiança deles, não dá muito certo. Então a gente não está tão preocupado assim contra eles. O ponto forte da NTZ eu acho que é o jungle deles, o Revolta. Porque eu acho que ele é um jogador com muita mecânica, eu acho ele muito bom mesmo. Jogar contra o Toppers quando eles estão de LeBlanc e Lissin, LeBlanc e Pantan é bem chato, porque o Revolta eu gosto bastante de campar midi, ele só gosta basicamente midi e top. O The Fox é muito bom sim, mas eu não acho que ele para o Teusma é uma mudança que vai fazer alguma diferença para eles. A gente ainda provavelmente faça outras mudanças, então a gente meio que está já se preparando para o Challenger Street. Se a gente não conseguir ficar em primeiro e segundo, eu acho que vai ser muito vacilo nosso. Seria uma decepção, mas eu acho que isso só aconteceria por culpa nossa. Nesse final de liga, a gente está pensando sim já em playoff, em quem a gente vai enfrentar. Mas ainda faltam duas semanas e a gente depende muito dessas duas vitórias para continuar em primeiro barra segundo, então a gente está bem com a cabeça nisso agora para depois pensar nos playoffs.